E a voz do fogo nos quatro cantos da cidade, alerta a cidade, e a voz do fogo nos quatro cantos da cidade, e alerta a cidade, e a voz do fogo nos quatro cantos da cidade. Denilton Santos. Agora o bicho vai pegar. Olá meus amigos, minhas amigas, que Deus o abençoe a todos abundantemente. Começa mais uma edição do programa Alerta Cidade, aqui na TVI, tá bom? Aqui no Alerta Cidade. E eu vou dar a tarde aí pra você que tá aí em sua casa, ligado no programa Alerta Cidade. Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal lá do Paraíso do Atlântico, que tá acompanhando a programação e também do Jóia, tá? Um abraço aí pra vocês aí, viu? Os amigos aí, tá no Jóia aí, em Leos, acompanhando o programa Alerta Cidade. Vocês que estão aí no bairro Lomanto, no novo Lomanto, condomínio São José, condomínio Gabriel, que tá ligado na programação aí do Alerta Cidade. Quero mandar um abraço pro meu amigo Rogério Gonçalves, da Cidade de Leos, que tá acompanhando o programa Alerta Cidade. Esse cara aí que tá trazendo as notícias da cidade de Leos pra aqui, pra cidade de Itabuna. E eu tenho broncas, tá? Olha, eu tenho prêm moradores lá. Tá chateado com a situação daquela avenida ali. Viu, viu, seu prefeito? Ah, é o seu mesmo. A situação tá boa lá ali pro lado do Malhado. Eu passei outro e lá é muito buraco, buraco pra tudo e qualquer lugar. Eu queria saber o que que tá acontecendo. Eu queria saber o que que tá acontecendo. Não tem vereador aí não nessa cidade, né? Cadê os vereadores da cidade de Leos? Cadê o Ivo Evangelista? Ô, Ivo, vamos acordar, meu irmão. Vamos trabalhar. Vamos fiscalizar essa jossa aí. Viu, meu amigo Rafael? Quero mandar um abraço aí pros moradores do seu Caetano, que tá ligado na programação do Alerta Cidade, tá bom? Bom, sabemos que o povo tá na cidade de Leos, né? Curtindo a sua praia, o feriadão aí, né? Muito grande esse feriado, viu, Barbosinha? Tem pessoas que já viajou sexta, sábado, domingo, segunda, só vem quarta-feira. Quero mandar um abraço aí também pra o meu amigo lá do Bairro Manto, a minha amiga e meu amigo, o Lucas, né? Vamos lá, vamos lembrar aqui o nome dele. O Lucas, o Tales, a Roberta e também a minha amiga Neuza, que tá ligado no programa Alerta Cidade, tá bom? Então, Deus abençoe. Olha, já me falaram bem aqui. Benilton, por que não coloca pelo Instagram da TVI? Vai ser até bom, viu, Rafa? O pessoal tá pedindo ao vivo pelo Instagram da TVI. Muito bem. É importante que a pessoa tá tendo mais facilidade de entrar no Instagram da TVI. É bom. Gostei da ideia, viu? Olha, os moradores estão chateados, viu, Rafael? Com a situação aqui na cidade de Itabuna. Os moradores estão na bronca com a situação do bairro São Caetano. Olha, a situação da feira. Você sabia que o prefeito colocou o povo lá na feira? Mas ainda não arrumou o local. O povo tá andando dentro da lama. É, desse jeito. Vê aí o que tá acontecendo lá no São Caetano. Solta aí, meu amigo Rafael, essa bronca. Vamos lá. Ó, pessoal, aqui já é na entrada, vindo pelo fundo da segunda travessa à Rua Floresta, do Beto da Baiuca. Ó, além dessa lama, eu vou mostrar o que tá acontecendo. Ali, ó. Era livre, ó. Ó pra isso. Osso, osso. Aí, ó. Um mal cheiro insuportável. Ó pra isso. Rapaz, no fundo aqui, viu? Aqui é a empresa, né, de ônibus Atlântico. Quer dizer, pode estacionar isso aqui, rapaz. Não tá servindo mesmo. Olha aí, ó. Tá tudo lá no Instagram. Por menciona. Ó pra isso. Mal cheiro. Na entrada aqui, ó. Ó pra essa lama aqui, ó. Hoje já atolou um carro aí. Já atolou um carro. Segundo travessa à Rua Floresta. Todos os detalhes. A gente... Diga. Olha aí, ó. Muito ruim. Ó pra isso aí, ó. Muito ruim. Ó, o carro tá atolado. Então é isso aí, ó. Tudo lá. Mas tá certo isso, Pedro? A situação, meu Rafael. Vou aqui, rapaz. Essa é a situação que tá acontecendo em São Caetano. Olha aí, ó. Lama, lama, lama tudo quanto é lugar. Eu queria chamar a atenção, né, do secretário, viu? O meu amigo Humberto aí. A prefeitura municipal da cidade de Itabuna. Como é que a pessoa consegue ir pra uma feira, né? Que eles tão fazendo a reforma, tão tirando o pessoal pra colocar na antiga Kildre. Aí o seguinte. Só que o que que acontece? Quando o pessoal vai pelo São Caetano, ali pela Rua Floresta, quando ele entra ali, ó. Você encontra essa parafernália aí. Multidões de lama. Multidões de lama. Você tem que andar dentro da lama pra fazer a feira. Deixa a imagem rolando aí. Só a imagem. Essa é a voz do camarada. Pra você ver a situação. Essa é a situação aí, ó. Olha aí. Como é que a pessoa vai fazer uma feira desse jeito aí? Aí eu pergunto pra prefeitura municipal da cidade de Itabuna. Vem cá. Ó, é um absurdo o que tá acontecendo na cidade de Itabuna. A cidade tá aí açucateada, tá jogada. Porque olha pra aí, ó. Olha o tanto de lixo. Aí você tem que passar aí pra fazer a sua feira. Você tem que pular esse lixo aí. Eu passei lá e vi. A situação lá não é boa, não. Eu queria chamar a atenção do prefeito da cidade de Itabuna, secretário. Olha, o doutor Humberto. Pelo amor de Deus, viu? Vocês não tão nem aí pra cidade. Vocês não tão nem aí pra o povo. O povo tá andando na lama, tá indo pra feira dentro da lama. Vai no banheiro. Os banheiros químicos não funcionam. Não funciona. Você não vê o banheiro aí. Aí você vai pra feira do São Caetano, é outra porcaria. Você vai pra feira da Califórnia, é outra porcaria. Vai pro centro comercial, é outra porcaria. O povo tá chateado. O povo tá revoltado com a situação que está acontecendo na nossa cidade. O povo tá na bonca, Denilton. Olha, cidade de Itabuna tá imunda. A cidade de Leos tá imunda. Aí imagina. Eu quero saber o que que se passa na cabeça desses camaradas. Eu quero saber o que que tá se passando na cabeça desses camaradas. Por quê, meu amigo Rafael? Quem aguenta, Rafael? Você vai fazer feira aí? Aí, meu amigo. O povo... Aí teve uma pessoa que veio me falar que depois que a feira foi pra lá, ela não tá vendendo nada. Ela tá passando... É verdade. Ela tá passando necessidade na casa dela. Porque ela não consegue... Aí o que que acontece, Rafael? Você tá vendo aí, ó? A verdura no lixo? É que tá perdendo a verdura. O povo tá perdendo o material. Tem que jogar no lixo. Por quê? Não vende. Aí eu pergunto pro prefeito. Pelo amor de Deus, vocês vão arcar com o prejuízo do pessoal? Vocês vão arcar com o prejuízo do pessoal? Porque são 10 milhões e 800 vocês pegaram aí pra fazer a reforma. Dá muito bem pra fazer aí, dar um paliativo aí no local onde o pessoal vai ficar. E depois fazer a feira. Aí o povo tá sofrendo. Aí eu queria perguntar aqui. Cadê os vereadores? Cadê os vereadores da cidade de Itabuna pra fiscalizar? Não tem. Não tem presidente de câmara na cidade. A presidência não funciona. Não funciona. A presidência da câmara não funciona. Viu? Não funciona primeiro, nem segundo, nem terceiro. Não funciona. Aí virou essa bagunça. Viu? Virou essa bagunça. É porque tá todo mundo aí numa boa. Viu? Tá os vereadores aí. Todo mundo numa boa. É, a verdade é essa. Ninguém fiscaliza nada. Ninguém fala nada. Tá tudo na mão de quem? Tá na mão de quem esses caras? Pelo amor de Deus, vamos fiscalizar. A cidade tá precisando de vereador. Por isso que você tem que dar o troco na urna. Em 2024, dá o troco na urna. Anota o nome desses camaradas aí e dá o troco na urna. Porque aí eles vão aprender. Eles vão aprender a trabalhar. Trabalhar não, porque eles não vão mais ganhar nada. Viu, Rafael? Fala, Rafa. É um absurdo, Rafael. Isso aí, ó. Não pode estar acontecendo na cidade como Itabuna. Não tem como não, Rafa. Uma cidade dessa, cidade bonita, com mais de 200 mil habitantes, aí fica desse jeito aí, abandonada, sucateada, a cidade de Itabuna. Porque não tem governante. Não tem governante na cidade. Já tem a cidade de Leos lá que tá uma porcaria, né? Tá uma porcaria. Aí você vem pra Itabuna, outra porcaria. Ó, já tem pessoas aqui assistindo a programação lá em Leos. Rafa, vou mandar pra você aí. O pessoal tá mandando aqui as fotos. Tá acompanhando o programa Alerta Cidade, lá na cidade de Leos. Vou mandar aqui, Rafa, pra você. Pessoal lá no Joia tá acompanhando o programa, a programação. O pessoal lá no Paraíso do Atlântico também tá acompanhando a programação do Alerta Cidade. Eu vou mandar aqui pra meu amigo Rafael. Solta aí, Rafael. A foto aí do pessoal aí. Eu tô bonito, viu? Tá aí, Rafa. Dá uma olhadinha aí. Olha aí o pessoal acompanhando o programa. Tá aí, ó. O pessoal acompanhando o programa. Lá na cidade de Leos aí. Lá no Paraíso do Atlântico, viu? Pessoal acompanhando a programação do Alerta Cidade. O povo tá na bronca, viu? O povo tá falando assim, ó. Denilto, manda o prefeito também dar uma olhadinha aqui na avenida. Na avenida aqui. Aqui no Paraíso do Atlântico. Aqui também, também no Joia. Denilto, a situação não tá boa não, viu? Aqui no Joia é muito buraco. Também tem ruas aqui que é muito buraco e muita lama. Afinal de contas, nós estamos trazendo para a cidade de Leos, ó, dinheiro, viu? Estamos trazendo o quê? Renda para a prefeitura de Leos. Fala da Coelba. Ó, também tá chegando aqui bronca de Leos. Fala da Coelba. Olha, os moradores do Paraíso do Atlântico tá dizendo aqui que a dona Coelba tá deixando eles na mão. Segundo o apagão que teve lá na cidade de Leos, a Coelba até agora não resolveu. Tá tendo direto queda de energia. Aonde é? Paraíso do Atlântico, viu? Brincadeira. Pelo amor de Deus. Viu? Lá no Paraíso do Atlântico, pelo amor de Deus. Vamos resolver. Mandaram mais uma aqui. Deixa eu ver o que é essa agora aqui. Eita, o povo tá mandando aqui, Rafael. O povo tá curtindo o programa lá. Ó, Denilto, pelo amor de Deus, tá tendo queda de energia aqui também. Aqui no Joia, no Joia, viu? Aqui, Leos. Chama atenção aí através do programa Alerta Cidade. Tão mandando aqui pra WhatsApp aqui. O povo tá acompanhando a programação lá na cidade. Parabéns aí pra todos vocês, viu? Parabéns mesmo. Meu amigo, Rafa. O bicho tá pegando, viu, Rafael? É. Agora o bicho vai pegar. Vai. Pode ter certeza que vai. Vamos aqui. Hoje eu tô aqui, Vafa, pelo celular, viu? Vai desculpando. Hoje eu tô aqui pelo celular, acompanhando tudo aqui, o celular. Vamos ver como é que vai passar aqui a situação. Olha, Rafael. Os moradores estão na bronca. Lá também. Os moradores do bairro, na situação, bairro São Caetano. Novo São Caetano, São Caetano. A segunda matéria, bairro Novo São Caetano. Ô, Rafael. Vê a situação do Novo São Caetano aí. Vamos lá. Solta aí, Rafa. Olha aí, ó. É a segunda matéria. Vamos lá. É um absurdo o que tá acontecendo na cidade. Eu não acredito. Hã? É Novo São Caetano e São Lourenço. Então ela botou aqui. Novo São Lourenço. Tá Novo São Caetano. Solta aí. Ha, ha. Aqui, ó. No Novo São Lourenço, ó. O campo tá ali. As pessoas moram aqui, ó. Nas casas aqui. Tem seus carros. Olha como tá aqui, ó. Pra pessoa subir, ó. Como é que sobe? Num lugar desse aqui. Numa rua dessa. Tem um rapaz que é deficiente aqui. Que mora aqui embaixo. Que seugiu. Mora aqui perto do campo. Deficiente físico, ó. Como é que um Uber vem buscar aqui? Aqui a pessoa. Num lugar desse. Não tem como. Ó a cratera. Pra subir aqui. Ó a cratera. Pra subir aqui. Um absurdo isso aqui. Mas tá certo isso? Claro que não, né, Rafael? Claro que não. Isso aí é no Novo São Lourenço. Ô, Rafa. Novo São Lourenço. Esse aí é o Rogério, o Gustavo, né? Gustavo é o Gustavo Ribeiro, viu? Gustavo Ribeiro agora virou aí, Rafa. Virou um fã da TVI. O Gustavo, a família, virou fã da TVI. É mais uma família. Ele tem uma paixão. Ele tem um amor à TVI. E gosta muito do nosso chefe, viu? Ele gosta muito do nosso chefe, do Barbosa. Ele é fã de Barbosinha. Pense em um cara que gosta do Barbosa. Ele fala, rapaz, eu gosto de Barbosa. Ora todo dia. Todo dia tá orando pro Campelo Barbosa. Todo dia tá orando por mim, pro Rafael, pela TVI. Palma pra ele. Ele é o amor dele. Tá orando pela TVI pro Danilton. Olha, essa situação no Novo São Lourenço. Os moradores do Novo São Lourenço estão na bronca. Tá revoltado com a situação aí do Novo São Lourenço. Eu queria saber, meu amigo Rafael. Mas não é certo isso, meu Newton? Eu queria saber o que que tá acontecendo. Eu quero saber o que que está acontecendo. O que que tá se passando na casa. Será que cadê o secretário? Estão aonde? Ô Rafael, eu estou aqui hoje fazendo o programa ao vivo. Hein? Rafa, tô fazendo a programação ao vivo. E eles estão aonde? Olha o mato aí, Rafael. Então, o Carnaval, foram pro Carnaval pular. Aí tem aquela... Atrás de trilha elétrica. Foi atrás, Rafael? Ah! Foi atrás, né? Pega leve, Danilton. Pega leve, coisa nenhuma. A minha cidade está dentro da lama, meu amigo. A minha cidade tá sucateada. Como é que eu vou pegar leve? Um abraço aí pra minha amiga Leninha. Ô Leninha, seja olhando aqui. Olha, fala aí, Leninha. Eu quero chamar a atenção. Quero chamar a atenção da dona secretária de infraestrutura. Que a rua São Paulo... Eu recebi uma bronca ontem de uma amiga minha da igreja quadrangular. Ela mora na rua São Paulo. A rua São Paulo São Caetano tá fazendo vergonha de tanto buraco. Ela falou que ontem caiu dentro de um buraco, perto de um bar, de um time que eu sou torcedor do VAR. Tá de brincadeira. É um time aí que é vermelho e preto. É de frente de um bar do Flamengo lá. Aí o seguinte. Tem um buraco na rua São Paulo. Um não. Tem vários. Eu vou lá com o bolo. Vou bater parabéns. Eu vou bater parabéns lá na rua São Paulo. Vou parar o carro. Vou chamar alguns vizinhos. Vou bater parabéns na rua São Paulo com a torta. Vou comprar a torta pequena. Vai eu, Rafael. De como o bolo logo lá. Parto o bolo lá. Dou pra os vizinhos. Chamo os vizinhos pra comer a torta. Porque na rua São Paulo, São Caetano, tá cheio de buraco, prefeito. O povo tá na bronca, Denil. Pelo amor de Deus. Viu? Pelo amor de Deus. Já tô mandando aqui coisa pra mim, viu? Tá mandando aqui um monte de coisa da rua São Paulo. Ela me falou que eles foram lá o ano passado. Falou que ia fazer a rua São Paulo. Tem um vereador aí chamado Pissarra. Não tá fazendo nada pelo São Caetano. Novo São Caetano. Vai, fala. Fala, Denil. Maria Pinheiro. Tá com medo, hein? É isso mesmo. O tal do vereador chamado Pissarra. Oxe. Tentou quatro anos. Tá com medo? Pra que ver? É, no quinto agora. Ele ganhou a eleição e não tem vereador naquela área. Já mandou aqui. Tem um vereador, Denil. Chamado Pissarra. Que antes da eleição ele ia... Fala aí todo mundo. É. Aí tem um vereador aí chamado Pissarra. Viu, Pissarra? É eu que tô falando, Pissarra. Você... Eu conheci você. Você é um cara guerreiro. Mas você, depois que ganhou a eleição, você tá estacionado. Viu? Você é um cara que lutou cinco vezes pra ganhar a eleição. Nessa agora você ganha. E você jogou o povo pra rua. Deixou o povo pro lado. Não toma mais café como você tomava. Andava na porta das casas tomando café. 2024 tá chegando aí. Você vai ver o povo vai dar em você. Bota o bambu tá gemendo pro vereador Pissarra aí, vá. Solta o bambu tá gemendo pro vereador Pissarra. O bambu tá gemendo. A eleição foi bem votada. Mais de dois mil votos. A segunda eleição, mil e tantos votos. Não ganhou. Por causa do partido. Na terceira, teve novecentos e poucos. Quase mil. Na quarta, chegou... Pois, chegou a setecentos e poucos votos. Foi setecentos, oitocentos. Aí agora, nessa agora, ganhou a eleição. Né? Ganhou a eleição. Agora esqueceu o povo. É. É, eu tô falando do vereador. É meu amigo, vereador Pissarra. Eu quero saber. Benilton, Benilton, coisa nenhuma. Eu não falo nada. Eu quero saber o que tá acontecendo com ele. É meu amigo. Agora eu quero saber o que tá acontecendo com ele. Agora, se ele quiser, vem aqui no programa. Tem aqui o microfone. A gente vai conversar aqui. Eu vou convidar você, vou Pissarra. Agora eu vou lhe perguntar o que tá se passando na sua cabeça. Que você esqueceu o São Caetano, o Novo São Caetano. Esqueceu o Jexel. Esqueceu o Maria Pinheiro. Esqueceu o Pedro Jerônimo. Esqueceu de tudo. Viu? Pelo amor de Deus. Vamos trabalhar, meu irmão. Vamos trabalhar. Bota aí, passa aí óleo de peroba nas canelas e vamos trabalhar pelo povo. Agora, você tá esperando trabalhar perto da eleição? Você vai receber uma tiricatuca. É. Viu? Você vai receber uma tiricatuca na urna. Viu? Vai receber uma tiricatuca na urna. Na urna. É. Pra aprender. Tá certo isso, Daniel. Tá errado, Rafa. Esses caras depois que ganham, Rafael. Fica tudo andando de carro, de carrão. Tudo gordinho. Tá tudo inchado. Viu? Tá todo mundo inchado. Pega leve, Denilton. Tá todo mundo assim ó, gordinho, gordinho, gordinho. Viu, Rafa? É. Não desce mais do carro, não anda mais de pé na rua. É, não anda. Não anda. Viu? Não anda. Aí fica assim. Aí o bairro fica abandonado, jogado. Rua São Paulo. Rua São Paulo. Não vou agora parar, viu, Leninha? Enquanto não arrumar a rua São Paulo. O nome do menino é Lucas, né, Rafael? É Lucas? É Lucas, Rafael? É Lucas mesmo, irmão? Seu irmão? É Lucas? Ó, aconteceu agora uma situação na rodovia Ilhéus, Uruçuca. Viu, Rafael? É, quilômetro 29. É o que aconteceu. Eu vou mandar pra você agora aí. Mandar aqui agora. Vou mandar pra Rafael botar aí. Bota aí, Rafa. O que aconteceu? O B.O. agora mandaram pra mim aqui. Solta aí, Rafa. Tá chegando aí. Vamos lá. Olha o que aconteceu aí. Na rodovia Ilhéus, Uruçuca, é quilômetro 29. Mandei agora pra você na produção. Solta aí. Quero ver o que aconteceu. É o acidente agora aí na avenida. A chuva. Tá aí agora. Já mandei pra Rafael. Tá preparando. Ele vai organizar pra que a gente possa estar mostrando agora. Chegou aqui agora. Mandei. Newton, aconteceu agora aqui. Na situação aqui, é rodovia Ilhéus, Uruçuca. Aí, ó. Caraca, velho. Vai pra aí, ó. Ixi, tem uma no chão ali, ó. Aí, ó. Aconteceu agora. Tá chovendo lá. Mandaram pra mim aqui agora. Olha lá. Vou tentar ligar ali na frente pro SAMU. Vou ligar aqui na frente. Aqui é a fazenda, quilômetro 29, né? Rodovia Ilhéus, é Uruçuca, quilômetro 29. E outro tá lá embaixo, ó. Estado grave. Aí, aconteceu agora com o pessoal aí, ó. Caiu agora. O povo mandou agora. Mandou agora nas minhas redes sociais aqui, ó. Isso tá acontecendo. O que eu tô falando? Pessoal, você que tá viajando, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Anda com cuidado. Chegou agora nas redes sociais. Pessoal mandando aí. Acidente que tá acontecendo nas BR aí. Nessa saída de Itabuniléu, Salvador, região. Olha pra lá. Olha o meu Deus do céu. Acabou com o carro do cara. Meu Deus do céu. Olha pra lá, Rafael. Acabou, meu amigo. É uma S10, né, Rafa? É uma S10, não é isso? É. É L200. L200. Uma L200. E aquele carro ali é o quê, Rafa? Aquele outro carro ali, você que tá... É um Fox? É um Ford Fox ali, ó. Bateu com a L200. Olha o que aconteceu. Olha pra lá. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Olha o que eu tô falando. Cuidado. Você que tá viajando, pessoal. Isso aconteceu agora. Mandaram aqui agora nas redes sociais. O pessoal tá acompanhando o programa lá em Léa Cidade de Léus. Uruçuca. Tão ligado no programa Léa Cidade. Já mandaram agora, em primeira mão, esse acidente aí que aconteceu agora. Agora, agora, pela manhã. Agora, agora. Sai o pessoal, o rapaz tá dando aí, tentando chamar o SAMU pra tentar ajudar essa família aí. Viu? Olha lá. A moça tá desesperada. Corta pra mim, Rafa. Corta pra mim. Isso aí aconteceu agora, viu? O povo tá mandando aqui nas redes sociais. Eu tô acompanhando aqui hoje o que tá acontecendo nas redes sociais. Esse é o programa Léa Cidade aqui na TVI. Sempre mostrando a verdade. Vamos com o Carlos Barbosa. Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações. Fala, Carlos. O que que tá acontecendo? Conta tudo. Alô, meu amigo Danilton. Boa tarde a você. Boa tarde, os amigos do Alerta Cidade aqui na TVI. Olha, de antemão que todos tenham muita fé em Deus. Agora, aqui na terra, ter muito cuidado com bandidos. Já que muita gente já viajou outras, vão pegar estrada pro litoral, pra capital. E também, né, muita gente vai pra seus retiros. Vai pra retiros que algumas igrejas promovem aí em toda a região sul, extremo sul da Bahia. Mas vamos lá. Balanço das últimas 24 horas, Danilton. Na tarde de ontem, foi liberado aqui no Departamento de Polícia Técnica do Complexo Policial de Itabuna, o corpo do Iago de Jesus Souza. Ele tinha 29 anos de idade, morava na rua do Limoeiro, BR-415-3, Itabuna e Bicaraí. Ele estava no interior da residência ontem de madrugada, madrugada de quarta para quinta-feira, quando quatro elementos armados e encapuzados invadiram a residência e o executaram na presença da esposa, que está grávida. Os bandidos fugiram em seguida, tomando o rumo ignorado. Segundo informações da Polícia Civil de Bicaraí, o Iago tinha envolvimento com o mundo do crime. Ele era viciado em drogas, pertencia também a uma facção e era também envolvido com a quadrilha de roubo de gado. Portanto, está aí. A polícia agora vai ver as mensagens que haviam no celular de Iago para tentar chegar até os executores. Portanto, mais um bandido perigoso morto aí nessa guerra de facções. Lembrando que a esposa dele, que está grávida, teve também um outro marido assassinado há cerca de dois anos atrás e este que foi assassinado há dois anos atrás também tinha envolvimento com o mundo do crime. Agora, as ocorrências registradas de ontem para hoje, aqui no plantão do Complexo Policial. Olha uma lanchonete ali que fica localizada na Praça Camacã. Tudo tranquilo, tarde de ontem, quinta-feira, haviam dois casais, um policial militar rapazano, não teve o nome revelado, e aí um rapaz começou a tirar foto da namorada, não se sabe do policial ou do outro. E aí só que saiu uma confusão tremenda dentro da lanchonete, muito murro, quebraram vários objetos da lanchonete e os dois foram conduzidos para o Complexo Policial de Itabuna. Aqui no Alerta Cidade, o Sistema. Meu amigo Carlos Barbosa, você é a figura, viu? Olha, meu amigo, a confusão aí, viu, Rafael? Teve confusão, viu, Rafa? O Beret tá enxando aí, cara! Olha aí, ó! Olha aí o babu gemendo aí, ó! Pau tá quebrando! Pau, pau, pau aí tá quebrando! Mano! Rafael, ó, que confusão, Rafael! Olha o babu gemendo aí, ó, Gustavo! Gustavo Ribeiro, ó lá, ó lá, ó lá! A festa tá rolando e o babu tá gemendo, viu, Rafa? Do outro lado, o babu tá gemendo! Meu amigo Rafa, o pau tá quebrando aí, Rafael! O pau tá quebrando aí, ó lá! Ó! Tem áudio aí, Rafa? Solta aí, tem áudio? Tem áudio aí, Rafa, o pau tá gemendo, o babu tá gemendo, o babu tá gemendo, do outro lado, o babu tá gemendo! Tem música aí, Rafael? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Sem Salvador, viu, pai? Sem Salvador, viu, pai? O pau tá quebrando, Salvador, olha lá, ó! Olha aí, ó, cadê? Não tem segurança, Rafael! Do outro lado! Ah, enquanto Itabuna, tinha multidões, olha aí, ó! Olha lá, toma! Toma! Ah, babu tem que ver! Toma! Pau! Ó, teve tiro, Rafa! Parece que teve tiro, viu, Rafa? Eu vi, eu vi, parece que houve tiro aí, ó lá! Houve tiro! Houve tiro! Eu vi um negócio, tipo um pipoco ali, viu? Parece que houve tiro aí! Ó lá! Ó lá! Ó! Parece que é agora, quer ver? Ó lá! Houve tiro! Houve tiro ali! Aconteceu tiro ali, ó! Foi acontecer o tiro! Ó lá! Parece que houve um tiro ali! Eu vi, parece, tipo assim, um... 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 Batendo pra lá, pro lado de cá! Fala o quebrou aí! Salvatou a Bahia! Puta que nem! Tá confusão! Isso aí vai ter mole, isso aí não vai prestar, viu, rapaz? Essa festa de carnaval, pra mim, é uma festa... Já tem jeito, carnaval, festa da carne! Olha, é uma confusão! Denílto, você nunca foi pro carnaval? Nunca gostei! Ah! Nunca gostei! Eu já fui umas duas vezes, eu já ficava olhando os caras lá... Eu só ia só pra ver os caras fazerem assim, Rafael, ó! Eu ia pra lá, ficava bem longe... Rafa! Eu ficava bem longe! Os caras dançando assim, ó! 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 Já tudo arrumado, ó! Denílto, Denílto! Ó! Os caras já estão... Eu não falo nada! Ó, Rafael, os caras já... Já estão dançando assim, ó! Ó! Já... Pé pau! Já preparado pra receber... Dar cacete e receber cacete! É! Bota aí pra você ver! Bota de novo aí pra você ver se não é assim! Ó lá, ó lá! Ó lá, ó lá! Ó lá, ó lá! Ó lá, ó lá! Eu não lhe falei aí o jeitinho dos caras! Já preparado, velho! Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá! Ó! Me coloca do lado aí, Rafa! Me coloca aí pra mim falar! Ó! Me compartilha aí que dá pra compartilhar, Rafa? Dá pra compartilhar aí? Ó lá, ó lá! É o... Só da simulação aqui, ó! Eles pegam, Rafael! Bora! Eles preparam aqui, ó! Ó lá, ó! Eles preparam aqui, ó! Ó lá, ó lá, ó lá a mãozinha! Ó lá! Ó lá, ó! Ó a mãozinha! Ó lá! Ó a cabeça! Ó a cabeça! Ó lá, ó! Aí, meu amigo! O cara vacilou aí, Rafa! É o bambu geme! Pau! Agora o bicho vai pegar! Ó! Ah! É o bambu tá na verdade! Ó! Puta! Ó! Os caras! Ó lá! Malandrage! É uma malandrage danada! O cara já vai preparado! Ó, Rafa! Você também dança assim! Fala a verdade! Dança ou não dança? Não, não fez? Pega leve! Pega leve não! Ó, Rafa! É o nome do seu irmão! É Lucas mesmo! É o Lucas! Como? André? Ó! É André mesmo, Rafael? Um abraço pro André, tá? Que eu falei que ia mandar um abraço pra ele! Eu mandei! Um abração pra ele aí! Ô, Rafa! Eu mandei pra você aí! O Rogério Gonçalves! O menino! O Rogério Gonçalves! O Rogério Gonçalves mandou! Mas eu quero mostrar um negócio aqui rapidinho! Hã? Carnaval? Então bora! Solta aí! Solta aí, vá! Solta aí, vá! Vamos lá! Joga duro! O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, visitou no domingo de carnaval a sede do plantão integrado de direitos humanos no Circuito Osmar, em Salvador, e pôde acompanhar o trabalho realizado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social no Circuito da Festa. A gente veio aqui dizer sim ao respeito e não a qualquer tipo de agressão ou de desrespeito ao direito das pessoas. É o governo do estado levando um conjunto de serviços para a avenida para que o Fulião, para que a Fuliã brinque à vontade. No espaço foram registradas, até às 19h do sábado, 2.480 ocorrências nos guichês que formalizam violações de direitos humanos do consumidor e da criança e do adolescente. A grande maioria tem sido casos relacionados à violação de direitos de crianças e adolescentes, sobretudo relacionados à situação de vulnerabilidade social, de risco social. O governo tem se preparado para acolher esses registros, dar os encaminhamentos, notificar as instituições para que a gente possa ter uma ação integrada de proteção, promoção e garantia de direitos. Felizmente, a gente está tendo um papel muito mais educativo e de prevenção. São baixos os registros de crimes de cunho, de discriminação étnico-racial. O governador da Bahia aproveitou a ida ao Circuito Osmar para conhecer as instalações do posto integrado da Polícia Civil e Militar, o estande de apoio e informação ao turista. Agora o bicho vai pegar. Olha, gostei da atitude do governador, viu Rafael? Gostei da atitude do governador. Tem que fazer isso mesmo, porque se ele não colocar ordem na casa, vai virar bagunça. Eu sempre falo, o gestor tem que fiscalizar também, porque esse não é o nome dele aí que está em jogo. Porque daqui a pouco vai falar assim, não, o carnaval lá com o governador Jerônimo foi uma porcaria. Olha, o carnaval foi o pior carnaval da Bahia. É desse jeito. Aí ele já começou a tomar as providências dele. Bota a segurança, tem que ter segurança. Ô, Rafa, é o seguinte, olha, os moradores da cidade de Leos estão revoltados com a situação. Moradores da cidade de Leos na avenida Soares Lopes, na avenida Soares Lopes, a situação está boa, avenida Soares Lopes. Está certo isso. Vê o que está acontecendo ali com o Rogério Gonçalves? Solta aí, Rafael. Fala, meu amigo. Rogério Gonçalves. Dois vezes por semana, no mínimo, para um avião desse, no porto de Leos. Neste mesmo porto de Leos, você vê essa situação aqui, de total insalubridade. 13 de fevereiro de 2023, vamos contar quantos cavalos agora na Soares Lopes. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, oito, nove, dez, onze. Doutores, agora onze cavalos aqui, rapidinho, que eu consegui ver. Essa é a posição, não tem como continuar. E agora a fossa vai ficar ali, porque o circo, a culpa não é do circo, está indo embora. A culpa é não ter um esgotamento sanitário. Essa aqui é a realidade da Soares Lopes. Na verdade, eu já localizo três fossas. Uma aqui, uma onde está o cavalo. E a outra, onde o banheiro acabou de sair no dia sete, que estava aqui, também é uma fossa. Infelizmente, é... Mas, está certo isso? O Rafael, compartilha a tela comigo, por favor, Rafael. Isso aí, não era para estar acontecendo. Uma cidade como, olha para lá, coisa linda, Rafael. Olha que coisa linda ali, Rafael. Coisa linda, 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 linda. Aí eu lhe pergunto, Rafael, uma situação dessa na cidade, não tem prefeito na cidade. Não tem prefeito e nem tem vereadores. É, não tem vereador. É, para acontecer isso aí, não tem vereador. Não tem vereador, porque não tem... Olha lá os cavalos lá. Olha lá, os cavalos lá numa boa, lá, comendo. Olha lá, numa boa. Aí um camarada desse aí, acontece aí, toma um susto. Ele vai direto para a pista, ou vai direto para a praia e pega lá, aí mata uma criança, mata uma mãe de família, uma senhora. O povo está passeando, tomando banho numa boa, né, curtindo aí o feriado. Isso aí é o que está acontecendo na cidade de Leos. E tem outra bronca aí, vou, Rafa. Outra bronca aí, agora com meu amigo Rogério Gonçalves, trazendo aí o que vem acontecendo na cidade de Leos. Solta aí, essa outra aí. Olha o que está acontecendo. Rogério Gonçalves, fala meu amigo. Mostra para a gente aí essa bronca aí. Vamos lá, Rogério. Olá pessoal, eu me chamo Rogério Gonçalves, estamos aqui na cidade de Leos, Bahia, Brasil. No bairro Teotônio de Vileira, no loteamento Del Rey, conhecido como a favela, na casa de Ana Paula. Na rua José Ribeiro, na casa 50. Ana Paula tem 26 anos de idade, pessoal, tem três filhos. Ana Paula, recentemente, descobriu que estava com câncer no colo do útero. A médica recomendou que fizesse a cirurgia, fez a cirurgia, só que está dando complicações. A médica passou três exames, não faz pelo SUS, pessoal. E nós gostaríamos que vocês, da redes sociais, aí nos ajudassem com doação de PIX. Já existe uma campanha das amigas dela que fizeram, pessoal. Colocou a foto dela com o PIX pedindo ajuda. E a gente vem reforçar aqui, fazendo esse vídeo, compartilhando no meu Instagram, que é rogerio.gonçalves9. Aqui, pessoal, começou a campanha e está aqui a campanha para ajudar ela. Então, você pode estar nos fazendo doação. Ana Paula, quais são os exames que precisa fazer? É do plebinoso de membros imperial direito, ressonância magnética da coxa direita e ressonância magnética da pélvica ou contraste. Ana Paula, fala aí o seu PIX para as pessoas fazerem ajuda. 7-3-9-8-2-17-3-4-8-1. Fala devagarinho. Repete aí, Ana Paula. É 7-3-9-8-2-17-3-4-8-1. Pessoal, eu vou colocar o PIX dela aí na descrição do nosso vídeo para que você possa nos ajudar. Seja solidária com essa mãe de família, ali está a filhinha dela, uma das, as outras estão lá no quintal brincando. Seja solidária com a gente, porque ela está muito preocupada em relação a isso, tá bom? Então, muito obrigado, que Deus abençoe e um beijo no coração. Agora, uma situação lá no hospital Manuel Novaes. Viu? Eu recebi uma situação agora lá do hospital Manuel Novaes. Eu queria chamar a atenção, viu? Queria chamar a atenção do pessoal do hospital. Eu estou ao vivo aqui com o programa Alerta Cidade. Eu recebi uma reclamação ontem de uma amiga, de um filho dela que está dentro do hospital. Hoje já entrei em contato com o pessoal do hospital. Eles me falaram que vai tentar resolver a situação. Eu espero que resolva a situação do menino. Daqui a pouco eu vou falar o nome do garoto. Está lá no hospital, menino de 9 anos, está lá no hospital, precisando, né, precisando que dê o que é devido para a criança. Viu? Tem que dar a melhor assistência às crianças dentro do hospital Manuel Novaes. Eu estou ao vivo agora com o programa Alerta Cidade. Estou com a mãe do garoto aqui, ao vivo comigo. Ela está ouvindo o que eu estou falando e a situação lá não é boa, não. Que já mandei a mensagem hoje para o meu amigo lá, doutor Peter, para tentar resolver a situação. Segundo eles, vai dar o que é devido lá no hospital. Vai ajudar naquilo que eles podem. Tem que ajudar mesmo. Eu quero que resolva a situação da criança, viu? E eu vou ir no hospital. Eu vou no hospital para ver como é que está a situação do pessoal dos pacientes aí dentro do hospital. Eu estou recebendo muitas reclamações aí do hospital Manuel Novaes. Isso não pode ficar assim. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o hospital Manuel Novaes. Daqui a pouco. Essa é a situação que está acontecendo lá. E eu quero chamar a atenção. Eu recebi reclamações, mandei, mandei aqui o laudo médico da criança, mandei o nome da criança para o médico e eu quero que resolva a situação. Porque ontem o povo mandou para mim e agora a mãe da criança estava comigo aqui agora no celular falando sobre a situação da criança. Viu? Daqui a pouco eu vou falar o nome do menino que está aí no hospital internado. Daqui a pouco. Rafael, presta atenção. Eu queria falar uma coisa para você. Eu mandei para você agora, Rafa, uma situação do Rogério Gonçalves, Rogério Ribeiro. O Gustavo Ribeiro, não é Rogério não. O Gustavo Ribeiro, ele mandou para mim aí agora, Rafa. Eu mandei para você uma situação do ponto de ônibus lá do condomínio, está aqui, ó, condomínio São José. Mandei para você agora, Rafa. Vou mandar de novo. Condomínio São José. Ele esteve lá no condomínio São José e o seguinte, os moradores, olha aí, está agradecendo a TVI. Vamos lá, solta aí. Botaram aqui o ponto de ônibus aqui, ó, no condomínio, botaram o ponto aqui, mas está aqui, ó, interditado, não sei qual motivo, mas botaram o ponto de ônibus aqui, ó. Pessoal aqui, tem que ficar esperando aqui, ó, do lado de fora, mas o ponto botaram, mas está interditado ali, ó. Queria, é, compartilha comigo. Eu quero aqui chamar a atenção, viu, da Secretaria de Transporte e Trânsito. Tem que, ó, tem que roçar ali do lado, está um mato terrível, tem que roçar ali do lado do ponto, porque é perigoso, cobra, né, ali tem senhoras, tem jovem e mãe de família, tem senhora gestante, tem que roçar ali do lado do ponto, atrás do ponto. Olha o mato, não dá nem para ver que ali é um ponto de ônibus. Outra coisa, a estrada, viu, Rafa, tem que colocar ali uma porra de asfalto ali, tem que colocar uma porra de asfalto ali para o povo, né, ter segurança, né. Olha para lá, o tanto de mato que tem do lado do ponto. Está isolado que deve ser que está mole ainda. E do lado, viu, Gustavo, é porque colocou o ponto, está mole ainda, o povo não sentar, e aí o ponto vai desabar. Eu entendo isso aí. Isso aí que está certo, eles estão certos. Agora, se já tem muito tempo, já tem 4, 5 dias, já era para tirar o isolamento e começar através de Lázaro, eu vou ligar para Lázaro daqui a pouco e vou mandar essa matéria para ele aí. Vou mandar a matéria para ele e falar, ô Lázaro, você que é responsável pela podagem, pela roçagem, eu queria que você mandasse, por favor, uma equipe lá para o ponto de ônibus do condomínio São José. É um absurdo que é muito mato. É, ó, está sujeito aí a pessoa a ser mordida de cobra, um rato, né, rato, calango, é, tem mais o quê? Barata. Mais o quê, Rafa? Barata não morde, mas tem moleque que tem medo, tem homem que tem medo. Você tem, você é escorpião? Também. Ô, Rafa, você tem medo de barata, Rafael? Tem? Tem, você tem medo de barata? Não, já, você tem. Tem ou não tem? É, eu tenho um amigo que quando vê a barata, ai, meu Deus, é uma barata. É, 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 brinca. Ô, Rafa, um amigo meu, cara, eu sou do tamanho do gigante. Ô, Rafa, eu sou do tamanho do gigante. Ai, meu Deus, é a barata. Pega a leve, dedito. A barata, é a barata, com medo da barata, velho. Brinca. Aí, deu, pulinho. Ai, a barata. Eu acho que você, olha lá. Pega a leve, dedito. Ô, Rafael, eu conheço ele, ô. É, ele que tem medo de barata, velho. Tem medo de barata, velho. Brincadeira, o cara com medo da barata. Ô, Rafael, aí eu lhe pergunto, como é que pode a pessoa ficar dentro do mato esperando o ônibus? Agora, Rafael, se você olhar ali, tem uma barraca, tem uma barraca do lado ali, atrás da barraca, Rafa. O cara se esconde ali dentro do mato. Eu lhe pergunto, o cara faz o que quer, o camarada faz o que quer, Rafael, faz o que quer. Mas tá certo isso, Daniel. O povo tá mandando foto aqui, Rafael. Olha, peraí, senhor, vamos lá, corta pra mim, corta pra mim, corta pra mim. Rafael, olha bem, eu vou te falar uma coisa. Os moradores do Manuel Leão mandaram pra mim aqui, Denilto, por favor, nós estamos dentro da lama. Denilto, chama atenção aí da Prefeitura Municipal da cidade de Itabuna. Porque eles estiveram aqui dia 2 de setembro, prometeram dar início às obras. E o seguinte, nós estamos sofrendo, Denilto, muita lama quando tá chovendo e muita poeira quando tá o sol quente. Eu queria saber, Denilto, pelo amor de Deus, nos ajude. Aí agora o que eu posso fazer é pedir. É pedir pra que a Prefeitura cobrar, para que a Prefeitura entre aí no Manuel Leão o mais rápido possível. A outra mandou aqui, Denilto, queria saber de você quando é. É eu, é? Ai, ai, ai. E eu sou o prefeito? Ah, pelo amor de Deus. Eu queria saber de você quando é que vão funcionar o restaurante popular. Eu já falei. Eu já falei, já cobrei. Por que, Denilto, eu, segundo as informações, já pintaram o restaurante popular, já reformaram e até agora não abriu. Eu queria saber da Secretaria da Assistência Social quando é que vai abrir o restaurante popular. Eu quero saber também. Viu, secretária? Eu quero saber quando é que a senhora vai abrir o restaurante popular. O povo tá querendo comer, o povo sabe que é mais barato, é R$3, né? Imagina, Rafael, você paga uma quentinha R$10, R$15, você vai pagar R$3, Rafael, você vai pagar R$3 pra almoçar. Eu já almocei lá no restaurante. Eu já almocei lá. Certo? Ó, moradores do Jardim América tá na bronca. Viu, Rafael? Essa é a sete. Os moradores do Jardim América tá na bronca. Vamos ver o que tá acontecendo lá no Jardim América. Solta aí, Rafa. Vamos lá. Jardim América. Moradores lá do Jardim América tá na bronca. Ó, Rosta. Ó o buraco que tá aqui, ó. O ônibus tem tempo de virar aqui, ó. Ó pra quê? Na entrada do Jardim América aqui, ó. Viu? E na cidade tá tudo bonito. Agora aqui onde a gente mora tá tudo assim, ó. Os buracos, ó. Bonita não, minha avó. A cidade tá sucateada. Viu? Bota aí do lado aí, rapaz, pra me ver aí. Olha a situação da rua do... Que dá acesso ao Jardim América. Olha a situação... Ali do Jardim América. Ela fala que o centro da cidade tá bonita não, vó. O centro da cidade tá pior do que a comunidade. Só tá bonitinho aí, ó. A entrada daqui do... Do bairro de Fátima. A entrada do Sototônio. Só as ruas principais, minha avó. Mas a cidade tá toda assim, ó. A cidade está toda esburacada. A cidade de Itabu, na Bahia Brasil, está toda esburacada. Essa é a pura realidade. Isso é aonde, Denilto? Aonde? Condomínio. Condomínio. Condomínio o quê, avó? Hã? Aí dá... Pedro Fonte 1, né? É isso, avó? Hã? Jardim América, Pedro Fonte... Aí tem o Jardim América 1, Jardim América 2. É. Aí, aonde é? No São Roque. Aonde é, Denilto? São Roque? É. Você falou o quê aí, que eu não vi? Aonde é isso aí, Denilto? Hã? Isso não vi, não. Não é aonde, Denilto? Jardim América. É aí, ó. Aí tem... É, ó o buraco que tá aqui, ó. O ônibus em tempo de virar aqui, ó. Aí, ó. Ó. Ó o buraco que tá aqui, ó. O ônibus em tempo de virar aqui, ó. Ó pra quê? Na entrada do Jardim América aqui, ó. Viu? E na cidade tá tudo bonita. Califórnia. Isso aí, Califórnia. Onde a gente mora, tá tudo assim, ó. Aí, meu amigo Rafael. É, corta pra mim, Rafael. Rafael. Em São Paulo, Rafael. Você não sabe o que tá acontecendo em São Paulo. Olha, Rafa. A chuva tá castigando a cidade. A chuva tá destruindo a parte mais baixa de São Paulo. Olha o que tá acontecendo. Pessoas perdendo carro. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha pra isso aí, Rafael. Casas sendo... Tá sendo coberta pela lama. É. Desse jeito. Os carros... Tá sendo coberto pela lama. A água tá destruindo essa parte aí de São Paulo. Essa parte baixa. Olha pra isso aí. Aí, o pessoal da Defesa Civil, né, lá de São Paulo, tá visitando... Hã? Tá Císio, não é isso? Aí, o governador. Esse aí é o governador. E esse pessoal que é o pessoal da Defesa Civil junto com ele. Aí tá o governador de São Paulo visitando, né, as partes mais prejudicadas aí de São Paulo. Esse aí é o, é o, é o, é o, é o, é o nosso, 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 né, Rafa? Nossa, eu falo porque eu tenho família em São Paulo. É o nosso governador lá de São Paulo. Viu? O Tarcísio, ele tá visitando as famílias, tá visitando as famílias, dando todo o apoio junto com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro, com o CETRAN, né, junto com, junto com a Defesa Civil, botou o pessoal da Secretaria pra dar o apoio, tá dando apoio às famílias. Olha a situação aí, ó. A água tá castigando a cidade de São Paulo, a capital. Tá destruindo aí a capital de São Paulo. Condomínio, a Capulco, aqui no Guarajá, galera. Olha pra lá os carros, Rafael. Os carros estão aí, ó, dentro d'água. Tem pessoas que perderam. Eu lembro da enchente aqui de Tabuna, viu, Rafael? Pessoas que perderam casa, perderam carro. Olha pra lá, Rafael. Olha a situação aí, ó. A chuva está castigando a cidade de São Paulo. Tá vendo? Devido à chuva aí, olha, chuva forte. Tá destruindo as BRs. Olha, tem estrada aí que tá interditada. Isso aí tá acontecendo na nossa capital de São Paulo. Tem um parente aí, tem um tio, tem uma irmã, tem um primo, né, que tá morando aí. Tem um irmão que tá morando aí. Essa é a situação que tá acontecendo lá em São Paulo. Eu tenho aí pena das famílias, né, que tá perdendo uma criança pra lá, Rafael. Imagina. Mas eu quero aqui agradecer aos moradores, àqueles que estão ajudando, os amigos. Tá dando apoio ao governador Taciso. Tá junto aí, junto, trabalhando ele aí, ó. Esse é o governador de São Paulo, nosso governador lá de São Paulo. Junto com o pessoal da Defesa Civil, dando todo o apoio aos moradores de São Paulo. Isso aí é a situação que tá acontecendo lá em São Paulo. A chuva está castigando o estado de São Paulo. A chuva está castigando o estado de São Paulo. A cidade está lagrada nos lugares mais baixos. Olha, tá sendo muitas pessoas perdendo casa, perdendo carro, perdendo vida. Pessoas perderam vidas, né, crianças perderam vida. Muitas pessoas aí perderam suas vidas devido à chuva. Sabe o que é isso, pessoal? Eu sempre falo. Sempre, Rafael. Eu estou falando. As pessoas estão perdendo o amor a Deus, né? E aí o seguinte. Por causa de muitos, aí outros sofrem. Você sabia, Rafael? Que assim, pessoal. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Deus vê tudo. E muitas vezes, Rafael, tá acontecendo coisa devido à situação que está acontecendo também aqui embaixo na Terra. Você sabia, Rafa? É, muitas vezes, Rafael. Tem pessoas que não acreditam mais em Deus. Tem pessoas que não acreditam mais. Olha pra isso aí, ó. Olha o que está acontecendo. Olha pra isso, Rafael. Olha o que está acontecendo. Olha o mar, Rafael. Como está. Olha a cor da água do mar. Veja a cor da água do mar, como está, Rafael. Olha pra lá. Olha a situação. Olha a situação. Então observe, Rafael. Isso aí, isso aí é pra o povo. Acordar o povo. Ontem eu estava ouvindo a senhora falar que ela já estava com medo de ficar dentro da casa dela. Pedrinho, eu estou com medo de ficar dentro da minha casa com essa chuva. Meu amigo, está na hora de você parar para refletir, viu? Jesus está voltando, viu? Eu creio em Deus. Eu creio muito em Deus. Ele está voltando. Você não acredita? Eu creio. Ele está dando sinal. Ele está mostrando sinal para muitas pessoas. Eu queria que você, ó, pensasse, né? Refletir. Sabia? Está acontecendo muito rápido as coisas. Para você abrir os olhos. Ainda há tempo de você se arrepender, tá? Vou deixar aqui uma reflexão para você. Ainda há tempo de você se arrepender. Há tempo de você se arrepender e procurar Deus enquanto é tempo. Porque as coisas estão acontecendo muito rápido, viu, Rafa? As coisas estão acontecendo assim, ó. De uma hora para a outra acontece. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, né? Que Deus permitir, né? Hã? Ah, é? Então mostra aí. Mostra aí, Rafa. Cadê? Aí, ó. Pronto, aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí em São Paulo também, né, Rafa? Em Leos? Ah, pensei aí. Ah, na cidade de Leos aí, ó. Olha o que aconteceu. Eu estou vendo aqui embaixo. Aqui, ó. Rua Ana, o quê? Olha, tá aí, ó. Isso aí está acontecendo na cidade de Leos. Em Leos está acontecendo. O carro está... Ô, Rafa. Tem aquela matéria que você botou do carro descendo igual navio, né? Aí já é outro. Viu? Olha o buraco aí. Olha o que está acontecendo na cidade. Ô, prefeito. Vamos trabalhar, viu, prefeito? Pelo amor de Deus. Um carro, ele cai, meu amigo, dentro de um buraco aí nessa avenida aí, ó. Olha aí o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo na cidade de Leos. Isso é aonde, Daniel? É lá na rua... Rua Ana o quê? Rua Ana Neres, é isso? É, Rafa? Rua Ana Neres lá na cidade de Leos, viu? Rua Ana Neres, é porque eu estou enxergando bem pouco. Olha lá na cidade de Leos, aí, ó. É o que está acontecendo. Dá o troco a esses caras em 2024. O prefeito vai vir aí com a pessoa apresentar o candidato dele. Dá o troco na rua e tira ele. E os vereadores vão junto, viu? Tira ele e os vereadores vão junto. É, aqueles que não estão fazendo nada. Quem está fazendo, vai continuar. Vou ficando por aqui, Rafa. Até amanhã, se Deus permitir. Deus abençoe a todos. Bom feriado para vocês que estão em casa. Se você vai viajar, não dirija. Fique, vai devagar. Olha para o canto, para o outro. Está te vendo. Deus abençoe, viu? E que Deus tome conta de todos vocês. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia do programa Alerta Cidade. Abençoa a nossa emissora, a TVI. Abençoa o nosso chefe. Abençoa a todos nós. Deus abençoe. Até lá. Abençoa a todos nós. Abertura a todos nós. Abençoa a todos, até amanhã. Abençoa a todos nós. Abençoa a todos. E a voz do povo nos quatro cantos da cidade De Newton Santos